Bom dia, gente querida, Chicão Ancioli aqui. Eu tava conversando com um amigo meu, com o Antônio, e aí eu perguntei Antônio, o que você acha do conceito de ciência? Ele é um cara que adora conhecimento, fica encantado com as histórias do desenvolvimento do conhecimento Então a resposta que ele me deu me surpreendeu Eu não gosto dessa história de eu acredito em ciência Eu não tenho certeza, mas eu suponho que ele estivesse se referindo àquela história das vacinas Porque ficou meio na moda dizer assim, eu acredito em ciência, né? Mas eu achei muito interessante, porque se você parar pra pensar A ciência não diz respeito a acreditar, diz respeito a desconfiar E foi mais ou menos isso que o Antônio falou, né? A ciência tá em desconfiar Quem tá falando assim, eu acredito em ciência Normalmente tá falando a respeito de defender determinadas conclusões Transforma aquelas conclusões em dogma E aquilo é justamente o contrário do que é a ciência Eu não tô falando o contrário a determinada conclusão, né? Eu tô falando em relação à maneira de construir o pensamento Na perspectiva de alguém que defende a ciência O meu canal é de filosofia e de conhecimento Mas é justamente defendendo que aquilo que há de melhor na ciência Seja levado pra filosofia, né? Que é o ceticismo Mas voltando aqui à base da história, né? A resposta do Antônio me lembrou um vídeo que eu vi do Nassim Taleb Num canal de televisão, chamaram duas pessoas Que supostamente previram a crise de 2008 Uma era o Taleb e a outra era um professor universitário Bom, primeiro, pra ser preciso, eu tenho que falar que o Taleb Ele recusa a ideia de prever crises econômicas, né? Ele diz que ele se preparou ante a fragilidade do sistema Ele diz que prever quando alguma coisa vai acontecer Não é da alçada de um economista Montar sistemas que levam a previsões É justamente o que fragiliza o sistema Então, assim, o apresentador de televisão Inadvertidamente juntou duas pessoas Que tem uma percepção completamente oposta, né? E aí, o economista que estava junto com o Taleb Disse assim Nós, cientistas de universidades Aí o Taleb ficou bravo e disse assim Não, isso aí não é ciência não Economia não é ciência Essas construções de modelos, de previsão Isso não é ciência Você não pode querer chamar a legitimidade De outros campos do conhecimento Pra a economia Você não pode pegar a confiabilidade Daquele conhecimento que foi construído na física Tipo, água, a pressão atmosférica de um ATM Ferve a 100 graus do céu Você não pode pegar essa informação E usar ela como credibilidade Pra dizer que daqui a três anos vai ter uma crise A gente tem que entender que Pra ele, e eu concordo É justamente a construção desses modelos Que leva à fragilidade Que leva à crise À miséria Que leva à transferência de renda De toda a população Pra algumas pessoas que se arriscaram Então justamente aquela pessoa lá Que tá se chamando de cientista É que tá trazendo a fragilidade A miséria ao sistema, né? Então o Taleb fica bravo É grosseiro Mas o que importa aqui É justamente essa percepção De que você não pode trazer A legitimidade de um campo de conhecimento Que é chamado de ciência Pra outro campo de conhecimento Que também é chamado de ciência Gente, pensa bem Aquilo que é chamado de ciência Ela tá encapsulando Ela tá guardando um monte de coisas Você tá guardando conteúdos Completamente diferentes Aquilo que algumas pessoas Chamam de ciência Fala de biologia Aquilo que algumas pessoas Consideram que é ciência Fala de geografia Aquilo que algumas pessoas Consideram ciência Fala sobre substâncias químicas Então é uma diversidade De conteúdos É uma diversidade De maneiras de pensar De entender Como é legítimo Construir o conhecimento Então vai ter gente Que diz Que o conhecimento Tem que ser construído Com bases negativas Proibitivas Que conhecimento É dizer a respeito Daquilo que é impossível Que aconteça Em que o mais revelador Do conhecimento É a proibição É dizer o que não pode acontecer Que é o caso do Popper Tem gente que diz Que o mais importante Pro conhecimento da ciência É a aceitação de pessoas Da comunidade científica Qualquer coisa Que seja aceita Pela comunidade Que se identifica Como científica É ciência Que é o caso Do Thomas Kuhn O que a gente vai considerar Que é ciência Na mesma palavra Tem um monte de conteúdos E um monte de maneiras De pensar Nesse sentido A comparação Com a religião É esclarecedora A construção Da epistemologia De cada religião É muito diferente Então você dizer assim Eu acredito em ciência É similar a dizer Eu acredito em religião Beleza Você acredita em religião Mas qual religião? A católica? Você acredita Em reencarnação? Você é espírita? Você acredita Que os espíritos Vagam por aí? Ou sei lá Você acredita Que as forças Da natureza São encapsuladas Por determinadas entidades Tipo Exu Entende? Dizer Eu acredito em religião É vago É mais preciso Você dizer assim Ah, eu acredito Na religião católica É claro que você pode ser Uma pessoa espiritualista Que acredita Em determinados elementos De cada religião Nesse caso Seria mais ou menos A perspectiva que eu tenho Da ciência Eu acredito em determinadas Teorias científicas Outras teorias científicas Eu não acredito Deixei de acreditar Ou não tenho posição Isso aqui Eu não tenho competência Para dizer se é razoável ou não Em relação à religião A gente pode ter alguém Que acredita Numa determinada fé Acredita em religião Acredita na religião católica Ou pode ter alguém Que acredita Numa colcha de retalhos Numa série de religiões Mas mesmo Uma pessoa espiritualista Que acredita em elementos De várias religiões Ela não vai acreditar Em tudo que cada religião diz Porque tem elementos Que são incompatíveis Uns com os outros Em uma religião Se você morrer Você vai para o céu E em outra religião Se você morrer Você vai reencarnar Ou você vai fazer parte De um todo Cada religião tem uma resposta Então você não pode acreditar Literalmente em tudo Que todas as religiões dizem Você pode acabar Atribuindo interpretações Muito subjetivas Do que cada religião diz E aí a partir disso Dizer assim Ah, todas elas dizem A mesma coisa Mas você não tem como Seguir todas as religiões Todas as prescrições De todas as religiões Porque são prescrições Contraditórias Umas às outras Agora vamos supor Uma pessoa espiritualista Que acredita em várias religiões Ainda assim Ela tem Uma epistemologia Tem alguma maneira De entender aquilo tudo Que está Num nível Abaixo das religiões Como exemplo Eu vou colocar O Neil Gaiman É um mundo fictício Mas eu acho que Rebela bem Porque se existem Vários deuses Como conciliar A cosmologia De cada um Desses deuses O Neil Gaiman Coloca que A força da fé É que orienta Então se muita gente Acredita em determinada coisa Aquilo ali Se tornará realidade Como é o caso Do contozinho Que mostra os gatos Tem alguma lei Anterior Você tem que acreditar Em algo básico Para acreditar Nas outras religiões E na concatenação E na ordenação E na distribuição E na harmonização Das outras teorias Mesmo quem não se dá conta Disso Tem que acreditar Em algo Subjacente Que dá sentido a tudo Ou ainda A pessoa acredita em tudo Acredita em tudo E são coisas Extremamente Contraditórias Entre si Mas Simplesmente A pessoa Não se dá conta Ela não faz Uma reflexão profunda A respeito De cada uma Das suas crenças Para mostrar Que elas são Incompatíveis Umas com as outras Isso é muito Mais comum Do que a gente pensa A gente tem Uma série de crenças Que não são coerentes Umas com as outras E a gente só tem A possibilidade De perceber isso Naquilo Em que a gente Vive Em termos práticos O que é consistente Até com o livro Do Daniel Dennett Esse aqui O Dennett Diz que A base Do nosso conhecimento É a ausência De desconfirmação Então se você Acredita em alguma coisa E não submete Aquela Sua crença A um questionamento Ou a testes empíricos Você vai continuar Acreditando nela Aí eu vou dar Um exemplo aqui É a crença De que Quanto mais Economia fechada Mais o país Vai ser rico A partir do crescimento Dos gastos do estado A crença do Keynes Tem até uma fórmula Que mostra isso aí Cara Essa crença Não tem como você No seu dia a dia Botar ela em prova Então ela vai resistir Não importa como você vai viver Você não vai ver Se isso está certo Ou está errado Eu particularmente Acredito que está errado Foi o exemplo que eu coloquei É uma coisa complexa Não faz diferença Eu acredito numa coisa Se outra pessoa Acredita em outra No nosso dia a dia Essa crença Não vai ser posta à prova Essa lógica que eu apresentei É a lógica subjacente Ao livro do Taleb Skin in the Game Quando você tem a sua pele em risco Você se torna capaz de aprender Então as pessoas Que sentem as consequências Dos seus atos São capazes de aprender A partir da experiência Quem não sente as consequências Não é capaz de aprender Com a experiência E aí pessoas Em posição de liderança Que não tem a pele em jogo Mesmo querendo fazer o melhor Para a sociedade Acabam fazendo coisas terríveis Isso tudo no contexto Da nossa conversa É importante pelo seguinte Tudo aquilo que a gente Não vive as consequências No dia a dia Pode ter uma lógica Completamente contraditória Uma ou outra E a gente não vai perceber A gente tem que fazer Muito esforço O pior de tudo É que quando entra No âmbito moral Cara As pessoas se tornam Ainda mais incapazes De aprender Tem um ensaio em particular Que muitas pessoas concordaram Vão concordando Vão concordando Aí quando elas percebem Que a conclusão É diferente da sua orientação moral Elas discordam Isso me levou a considerar Que o principal papel Do conhecimento É ser uma unidade De identidade É como gostar de banda Sabe? Quando você gosta de banda de rock Você tem uma identidade Com aquele grupo Quando você gosta de igreja católica Você tem uma identidade Com aquelas pessoas Ou quando você gosta de futebol Você tem uma identidade Com aquela galera Ou quando você gosta de marxismo Você tem uma identidade Com aquela galera Isso é o ponto mais importante Para você acreditar em alguma coisa É identidade social Se você ousar acreditar em alguma coisa Que é contrária Ao seu grupo social Você está cometendo um pecado Você comete uma heresia Então daí aquele poder Do eu acredito em ciência A pessoa está falando Eu acredito em ciência Ela não está falando Que ela defende o ceticismo Que ela defende o questionamento Que ela defende a investigação Racional e sistemática Uma investigação ousada e criativa Não O que ela está dizendo é o seguinte Eu defendo determinadas conclusões São os meus dogmas Ela nem sabe como foi construída Aquelas conclusões Mas ela defende aquelas conclusões Como verdades E é uma questão de identidade Não é uma questão de entendimento De defesa Da fundamentação daquele conhecimento Até mesmo porque A fundamentação da ciência É a desconfiança É a investigação É a ousadia É o questionamento É ser avesso a dogmas O importante para esse ensaio É que a gente não faz A reflexão profunda Para entender O que fundamenta aquelas conclusões Então a gente acredita Em um monte de conclusões Que muitas vezes São contraditórias Umas às outras O que tem em comum Entre todas as concepções De ciência O que tem em comum Que caracteriza a ciência É a recusa a dogmas Então a recusa A botar em cimento Verdades Todas as concepções De ciência Defendem que A gente possa questionar Defendem que a gente possa duvidar Defendem que é permissível Você buscar novas propostas Novas alternativas Permite um questionamento sempre Um questionamento embasado Mas em que consiste Esse embasamento Aí cada concepção de ciência Vai apresentar uma coisa Uma situação diferente Então qual é a perspectiva de ciência Que deve reger as nossas vidas Eu acho muito bonita A perspectiva do Popper Eu vou fazer um vídeo A respeito algum dia Da lógica da pesquisa científica Eu tenho muitos temas na fila Então não sei quando vai acontecer Também pretendo fazer um vídeo Uma série de vídeos Sobre teoria da seleção Eu não sei quando eu vou fazer A do Popper A da lógica da pesquisa científica Mas enfim Esse livro tem uma consideração Epistemológica Muito reveladora A respeito de como o conhecimento funciona Então eu defendo demais esse livro Mas Não acho que ele contempla tudo Sabe Quase toda a ciência Que a gente admira hoje em dia Foi feita antes de Popper E não dá pra dizer que Ela foi feita com bases popperianas Talvez até o Einstein A gente possa dizer Que foi com bases popperianas Porque o Popper Se baseou em Einstein Para escrever sua teoria Mas a teoria da seleção natural Por exemplo Do Darwin Cara Não é ciência na perspectiva do Popper E é uma teoria maravilhosa Eu acho super reveladora Na minha série que eu vou fazer De vídeos a respeito da seleção natural Eu vou defender que Nós vejamos o mundo A partir do prisma da seleção natural Então Não dá pra colocar Uma pedra fundamental Que ciência é aquilo ali Que o Popper colocou E acabou Até mesmo porque Poxa A gente tem que se permitir Questionar a própria filosofia A gente tem que se permitir Questionar tudo Qual o critério Daquilo que a gente É ensinado A ciência E não pode ser o único Porque por exemplo Matemática Eu entendo que é mais próximo A linguagem Claro que A própria definição Se matemática é ciência Ou é linguagem Ou o que é É uma discussão filosófica também Mas enfim Certamente a matemática Não é uma ciência A partir do Popper Mas eu defendo Que a gente aprenda matemática E defendo Que a gente aprenda ciência Mas qual ciência? Aí a gente chega Naquele ponto Que é o seguinte Se a gente colocar Uma perspectiva Muito ampla Muito abrangente Você vai poder ensinar Qualquer coisa Então se você colocar assim Aquilo que os especialistas Defendem que é ciência Então quando juntar A comunidade de pessoas Que se entendem Como cientistas Elas vão chegar e dizer Ah isso aqui é ciência E vai ser permissível Ensinar isso no segundo grau Eu acho errado isso Porque dá uma margem Muito ampla Ao que pode ser ensinado Ao passo que se a gente Colocar uma definição Mais restrita Como a do Popper A teoria negativista Da ciência Só será permitido Ensinar aquilo Que está naqueles critérios Que são critérios Claros Explícitos Geralmente aquela metodologia Científica É baseada no Popper Em hipóteses Que não foram falseadas E que foram postas A teste Em grande escala Em muitos testes Você pode reproduzir Com alguns cuidados Como duplo cego Quando for o caso Então aquilo ali É metodologia científica Aquilo ali é Popper Quando você tem uma hipótese Que pode ser negada Ela já é científica Mas só depois de passar Por esses escrutínios Os Popperianos É que a gente vai poder Obrigar alguém A aprender isso No segundo grau Ou seja Botar na grade curricular Obrigatória É possível colocar outras coisas Na grade curricular Mas não de maneira obrigatória Por que a definição do Popper É mais interessante? Porque a importância De definir ciência É restringir o Estado Da sua arbitrariedade De querer ensinar a gente A qualquer coisa Gente Não é que eu defenda Que aquilo que é científico Deve ser obrigado Pelo Estado Não, não é isso Eu estou colocando De maneira negativa Aquilo que não for científico É proibido colocar No currículo escolar Como algo obrigatório Até mesmo porque Todo dia é publicado Algum artigo científico Aliás, vários Então é impossível Mostrar toda a ciência É um critério Para excluir Não é um critério Para incluir Não O que bota Uma situação complicada A teoria da seleção natural Ela não é considerada científica A partir da perspectiva de Popper Não tem um experimento Que você possa fazer Que seja reproduzível E que vai negar A teoria da seleção natural Vamos supor que alguém Elabore um experimento Supõe que chegará A determinada conclusão Se houver um desvio Daquela conclusão Se algo der errado Ele não vai achar Que a seleção natural Estava errada Se alguém botar Um par de bichos Numa ilha Aí o cientista Faz a seguinte previsão Daqui a 50 anos A população vai ser Muito maior E essa população De animais Vai ter em média 30 centímetros a menos Porque nas características Dessa ilha Ser um pouco menor Favorece a disseminação Da população Caso a população Seja extinta O cara não vai dizer Ah não Seleção natural Não funciona não Ou caso haja uma mutação O cara não imagina O animal fica Com um triplo do tamanho E é vantajoso Por algum outro motivo Que o pesquisador Não estava imaginando Ele não vai chegar E vai dizer assim Ah não Seleção natural Não existe não Então assim Não existe um resultado Que vai falsear A seleção natural Ou seja Eu estou defendendo Que a gente não seja obrigado A aprender a seleção natural No segundo grau Embora eu acredite nela E eu defendo ela Mas a gente tem que ter Critérios claros E o critério da ciência Conforme Popper Não engloba a seleção natural Em breve eu vou fazer Uma série de vídeos Falando sobre seleção natural Vou defender o seguinte O conhecimento Então conceitos Teorias São fruto De seleção natural Eu vou defender Que a economia Empresas Produtos São fruto De seleção natural E vou defender Que o mundo biológico O mundo que a gente vive aqui Também é consequência Da seleção natural Se essa hipótese De que a seleção natural Rege tanto o conhecimento Como o mundo biológico Como a economia É possível a gente Intercambiar conceitos Entre esses campos De conhecimento Claro que a gente precisa Fazer distinções também A gente tem que ver Aquilo que é comum A esses campos de conhecimento E aquilo que os Distingui Então quando que Tais conceitos Não podem passar De um campo para o outro E por quê? Por quê? Que um conceito pode E o outro não pode, né? Farei uma série de vídeos A respeito desses temas Confiram, né? É isso aí, gente Espero que vocês gostem Deem um like Se inscrevam Mandem um abraço Beijos